Galera, tá se aproximando o lançamento da 12ª geração Intel Core, a codinome Alder Lake. E com ela tá chegando outra novidade que muita gente tá de olho. As memórias DDR5 vão estar disponíveis pra você montar uma máquina. Um consumidor doméstico, o cara que tá montando um PC, uns micrê, tipo a gente, vai poder comprar um módulo de memória DDR5. E a grande dúvida é, o que muda de uma geração pra outra? Agora é o momento de eu não comprar DDR4 e focar na DDR5? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que muda com essas novas tecnologias e o que vocês precisam ficar de olho. SSD Kingston NV1 Acelera o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, a geração DDR5 de memórias vai chegar agora com a 12ª geração Intel Core e no começo do ano que vem nós vamos começar a ver modelos AMD Ryzen, também baseados em DDR5, com um novo soquete, o AM5. E tem algumas diferenças bem relevantes na nova tecnologia. Primeira coisa que vocês precisam entender quando a gente fala de memórias é como é determinado esses padrões. DDR4, DDR5, tudo isso fica por conta da GDEC. Ela é um consórcio que junta várias empresas do ramo de tecnologia e que elas juntas decidem os padrões. É por isso que uma memória que funciona em ASUS funciona em Gigabyte, que funciona em Intel funciona em AMD. Esses padrões são comuns, então você consegue ligar as suas memórias independente da fabricante do processador, independente da fabricante das memórias, independente da fabricante da própria memória. Então com isso a indústria trabalha com padrões em conjunto e eles determinam muito de como essas tecnologias vão operar. É por isso que quando o GDEC determinou as especificações do DDR5, a gente teve uma visão bem clara do que essas memórias são capazes de fazer. E agora é hora de a gente ver o que muda de uma geração para a próxima. Como a gente espera de uma nova tecnologia, ela pega muito da tabelinha de especificações do DDR4 e amplia. Então os destaques incluem mais performance, mais capacidade, você vai ter módulos com mais memória. Temos também melhora energética, apesar que não foi muito foco da geração DDR5. E nessa geração a gente tem uma mudança maior estrutural. Então comparado com outras gerações, a gente tem mais mudanças em como as memórias operam com a introdução do DDR5. Acho que muitos de vocês estão de olho na performance, então vou começar por ela. E o DDR5 foi talvez o salto mais agressivo que a gente viu do GDEC em uma nova geração de tecnologias de memórias. Então normalmente a gente via o novo padrão partir de onde o anterior tinha parado. Então por exemplo, o DDR3 alcançou ali 2133, 2400 MHz em algumas das memórias mais rápidas. O DDR4 iniciou em 233 e 2400. Foi a partir desses MHz que a gente viu a tecnologia DDR4 ser lançada. E parou ali na faixa dos 3200 MHz, que é o que a gente tem visto a maior parte das fabricantes da suporte oficial. O DDR5 não começou em 3200, a GDEC foi mais agressiva e está começando em 4800 MHz. É um salto considerável sobre os 3200, sendo que esse é o valor inicial. A especificação oficial vai ir até 6400, mas é algo que a gente vai ver a mais longo prazo. À medida em que mais fabricantes conseguirem um silício estável, conseguirem estabilidade na comunicação do sinal. É o tipo de coisa que aconteceu com todas as tecnologias. DDR, elas chegam aqui com uma certa frequência e vão aumentando, vai aparecendo com frequências mais altas à medida que as fabricantes vão refinando o processo de fabricação, o sinal. As tecnologias da captação do sinal vão ficando mais eficientes e elas conseguem manter frequências estáveis mais altas. Mas as primeiras memórias já chegam a 4800, que é uma frequência difícil de você ter estável, mesmo em bons kits DDR4. Então já vai ter um ganho respeitável de performance só nessa modificação. Aqui vou aproveitar para fazer uma distinção entre duas coisas que aparecem muito. Então nós vemos, é mais comum aqui no Brasil a gente se referir às memórias em megahertz, quando quer falar da performance. Mas muitas fabricantes têm usado o termo MT barra S, que são as mega transfers por segundo. Elas são mais ou menos próximas, então você vai ver o pessoal usando de forma intercalada, 3200 megahertz ou 3200 mega transfers por segundo. A diferença é que a frequência está indicando quantos ciclos a memória faz por vez, e o mega transfers vai falar a capacidade de transferências que a memória faz a cada segundo. A frequência é um pouquinho gambiarra da nossa parte. Então, todo mundo que usa a expressão 3200 megahertz, na verdade as memórias estão funcionando a 1600. Você já deve ter reparado, em alguns vídeos a galera abre o CPU-Z para ver a frequência das memórias, e está lá, sei lá, 800 megahertz, e a gente vai lá e diz que está rodando a 1600. A gente sempre multiplica por 2. O motivo disso é que uma memória DDR, que a sigla significa Double Date Rate, ou seja, dobro de dados, fator duplicado de dados, elas conseguem mandar dois sinais de comunicação a cada ciclo. Então, uma memória que opera 800 megahertz consegue enviar 1600 ciclos de informação. Então, por conta disso, a gente sempre multiplica por 2, mas na verdade as memórias operam na metade da frequência que a gente fala. Então, algumas fabricantes têm usado o termo mais correto, já indicando diretamente a velocidade de transferências de dados, de comunicação entre o processador e memórias. Aí aparece o mega transfer, nessa siglazinha MT barra S. E, no fim das contas, meio que dá na mesma com megahertz. Isso quer dizer que uma memória que opera a 4.800 megatransfers por segundo, ela faz 4.800 milhões de transferências. Aqui eu vou ter que, de novo, falar. É essa convenção. O pessoal sempre fala as coisas de um jeito e a gente se acostuma com elas. Por algum motivo, na informática, a gente fala a frequência de um processador 4.6 gigahertz, e as memórias são 4.600 megahertz. Então, quando eu digo mil milhões, exceto o pessoal de Portugal, eu sei que vocês costumam, o pessoal de Portugal que tem o hábito de acompanhar adrenalina, eu sei que dizer mil milhões para vocês faz sentido, mas no Brasil é meio bizarro não dizer bilhões. Por algum motivo, na computação, quando o assunto é memórias, a gente não diz 4.6 gigahertz. A gente fala 4.600 megahertz, que seria 4.600 mil milhões de... Não, pera, me perdi. 4.600... É... Seria o equivalente a 4.6 mil milhões de transferências por segundo, ou 4,6 bilhões de transferências convenções. Por algum motivo, o pessoal da informática não quis fazer essa troca. Ou seja, a computação sempre tem essas manias, essas unidades de medidas, esses jeitos curiosos de fazer as coisas, e acho que só no Adrena para vocês verem a gente discutindo tanto tempo sobre onde está a casa decimal das tecnologias que a gente está testando. Isso me lembra que é um bom momento de lembrar vocês. Galera, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para garantir mais desses conteúdos em que a gente fica discutindo se nós devemos... Onde a gente devia pôr a vírgula quando fala sobre tecnologia. Então, o apoio de vocês é muito importante para a gente continuar fazendo isso. Então, resumindo, o salto nesse caso é... Nós saímos das 3,2 bilhões de transferências por segundo do DDR4, saltando para os 4,8 bilhões de transferências por segundo, podendo chegar a 6,4 bilhões de transferências por segundo. 50% de ganho já de cara e podendo ampliar ainda mais a velocidade das memórias. Isso vai ser muito bem-vindo para a performance dos processadores, que vão usar o DDR5 e, com certeza, os gráficos integrados. A gente sabe como gráficos usam muito bem memórias mais rápidas e isso já é algo que impacta, por exemplo, a performance do Steam Deck. Ele já usa a tecnologia DDR5 e a gente já vê que ele tem uma taxa de transferência alta e a gente ainda não pôde testar um, a gente ainda não viu ele em ação, mas na internet o Valtimei aparece uns vídeos e ele tem rodado bem os games. Está fazendo bom uso das memórias mais rápidas. Outra mudança importante na performance foi o aumento do Burst Length, que é quantos dados são enviados por cada troca que nós temos entre o processador e as memórias. Foi aumentado de 8 bytes, que era o que era possível no DDR4, para 16 bytes. Isso quer dizer que dobrou a quantidade de dados que a gente consegue, a cada ciclo, enviar entre o processador e a memória. Então, além de nós termos mais transferências, nós temos mais dados sendo enviados. Então, no tempo que uma memória DDR4 consegue enviar 64 bytes de informação, a gente vai ter 128 bytes sendo enviados no DDR5. E aqui entra, talvez, a mudança estrutural mais interessante do DDR4 para o DDR5. A computação é muito baseada no 64 bits. Então, por isso que a gente tem os processadores 64 bits, arquitetura 64 bits. Então, você mandar 128 bytes, mandar uma quantidade maior de dados, não é necessariamente o jeito mais eficiente de você aproveitar uma largura de banda. O que o DDR5 faz é, ao invés de mandar uma quantidade maior de dados, já que ele tem um Burst Length maior, ele agora tem dois canais. Então, ao invés de você ter um canal de 64 bits de comunicação entre a memória e o processador, o DDR5 vai ter dois canais em uma única memória. São, na prática, dois canais de 32 bits. Na verdade, dois canais de 40 bits, se você considerar uma outra tecnologia, o ECC, que eu já vou comentar. Mas, resumindo, ele tem, ao invés de um canal de 64 bits, ele tem dois canais de 32 bits. E que, por ele ter o dobro de dados sendo enviados, ele consegue entregar a mesma performance que o Single Channel, o canal único, em DDR4. E outra coisa na prática é, a gente não precisa mais daquele estresse de ter dois slots de memória para ter dois canais de comunicação, entre o processador e as memórias. Com um único módulo, DDR5, você tem dois canais. Então, nada de ter que comprar aquele segundo módulo e pôr em seu notebook para pegar mais performance. O DDR5 aproveita que ele manda mais dados em menos tempo e cria dois canais, ao invés de ter um canal gigantesco, ele tem dois canais atuando ao mesmo tempo. Isso é muito bom para paralelismo, vai aumentar a performance em alguns cenários e é, talvez, a mudança mais relevante do DDR5, além do clássico, mais rápido, mais gigabytes, etc. Outras tecnologias paralelas que são bem relevantes incluem o Decision Feedback Equalization, que ele é um fator determinante para essas memórias conseguirem atingir as frequências mais altas. Elas só conseguem isso porque tem esse refinamento no sinal e, você sabe, memórias, se elas não operam de forma estável, tela azul e seu PC reinicia. Então, para conseguir operar nessas frequências mais altas, o DFE, que é a sigla dessa tecnologia, foi um dos principais fatores. E outra coisa que entra na roda é o ECC, que ele faz a correção de código e torna também a tecnologia mais estável. É por isso que o DDR5 está conseguindo subir mais as frequências e entregar mais performance comparado com o DDR4. O ECC, o código de correção de erro, também foi importante para outro fator que vai melhorar nas memórias DDR5. Elas têm uma maior densidade, nós temos módulos com mais capacidade. Então, quando a gente comparava a tecnologia DDR4, você tinha um limite de até 16 GB por DAI. Você tinha uma memória ali, você colocava um Dual RAM e você chegava a 32 GB. As memórias DDR5 ampliam isso para 64 GB. Então, se você colocar um Dual Rank, você vai conseguir em uma única memória ter uma densidade de até 128 GB em apenas um módulo. Não acho que o consumidor doméstico precise de uma memória de 128 GB, mas se você precisar no futuro, essa é uma tecnologia que vai estar no mercado por vários anos, é possível chegar a módulos de 128 GB de armazenamento. Então, é um dos fatores relevantes também da evolução do DDR4. E também teve uma leve mudança na questão de eficiência energética. Então, antes nós tínhamos memórias que operavam 1.2 V, agora a tensão elétrica para o DDR5 cai para 1.1. Não é uma mudança muito grande. A gente viu muito o DDR4 ter uma ênfase na eficiência energética. O DDR5, a própria GDEC, não foca tanto nisso. Não é uma mudança muito grande da tecnologia, não vai salvar muitos watts de energia comparado com o DDR5. Mas ainda assim, você vai ter a tecnologia LPDDR5 voltada para notebooks, vai trazer evoluções tecnológicas comparado ao LPDDR4 e vai ter esse foco em economia de energia. Agora, a coisa mais relevante da parte de energia, na verdade, é uma mudança estrutural. Então, o controlador de tensão vai pegar as suas coisas e vai se mudar. Hoje em dia, o seu computador doméstico atual, ele tem os controladores de tensão na mainboard. Então, quem vai colocar isso é a ASUS, a Gigabyte, a ASRock. Quando elas fazem o projeto da mainboard, ela tem a quantidade de slots e vai fazer o controlador de energia para dar conta disso. Isso faz com que elas precisem trabalhar com o que a gente chama de pior cenário. Então, por exemplo, se a placa tem quatro slots, a MSI, a fabricante que for da sua mainboard, precisa pôr controladores de tensão para lidar, como se você fosse pôr as quatro memórias, porque ela não sabe quantas você vai pôr. Você põe uma só, em um slot, tem três slots vazios, sua mainboard precisa ter controlador de tensão para memórias que não estão lá. A tecnologia DDR5 migra o controlador de tensão. Então, agora, ele vai sair da mainboard e vai estar embarcado na própria memória RAM. Isso vai impactar o preço da memória das mainboards, que, em teoria, podem ficar mais baratas. Sei que vocês não estão otimistas sobre o quanto isso vai acontecer, mas elas têm um componente a menos nela. E, em compensação, esse componente migra para as memórias. Então, além do fator novidade, que normalmente aumenta os custos até chegar a uma escala grande de produção, o DDR5 traz um componente a mais que vai impactar também no seu preço. O controlador de tensão vai estar na própria memória. Só que, em compensação, você também tem um sistema que faz muito mais sentido, porque você vai ter controladores de memória proporcional à quantidade de memórias que você possui. Então, se você tiver quatro memórias, você vai ter controladores, cada uma vai ter a sua própria, e você vai ter a quantidade suficiente. Ao invés de ficar colocando, as fabricantes colocando controladores de memória, imaginando que você vai lotar os seus slots com memórias rápidas, não precisa mais se preocupar com isso. Então, é uma mudança que faz bastante sentido, do ponto de vista prático, além da vantagem da estabilidade. Então, os fabricantes colocam controladores de tensão, dependendo do modelo high-end, ou se é modelo de entrada, vai variar a qualidade desses controladores. As fabricantes de memória agora vão poder certificar suas memórias, não só na velocidade, mas também a tensão. Você sabe que o controlador de tensão vai ser compatível com a memória que você está colocando ali. Então, é uma mudança que faz bastante sentido, mas você vai ver algumas estruturas novas aparecendo nas memórias. Então, um bom exemplo, a gente consegue ver nesse vídeo da Pichal, que eles já mostraram uma memória fabricada pela Team Group, que é baseada no DDR5, já está disponível. A gente já começa a ver as memórias sendo vendidas, obviamente o ecossistema está começando a se formar, a galera que vai montar a PC na nova tecnologia. E a primeira coisa que dá para reparar no vídeo é o quanto do PCB está vazio, o que nos mostra o quanto a densidade dos chips para DDR5 é alta. Então, as memórias têm grande capacidade e ainda assim não tem muitos chips. O PCB está bastante vazio, com poucos chips você já tem todo o armazenamento necessário para alcançar a capacidade. E tem umas novas estruturas no centro que são perceptíveis, que são justamente os controladores de tensão. Aquelas coisinhas ali no meio a gente não via em memórias anteriores e agora a gente vai começar a ver essas estruturas quando você não tiver um dissipador de calor por cima. Então, ali na mão da galera da Pichal já dá para ver que tem algumas coisinhas novas no DDR5. Mais uma coisa que talvez o pessoal que é mais apurado de olho notou também no vídeo é que a questão dos pinos é parecida. Então, nós temos de novo a repetição dos pinos. São 288 pinos igual ao que era no DDR4. Então, foi algo que aconteceu também do DDR2 para o DDR3. Não foi mudado o layout, pelo menos visivelmente parece ser o mesmo. Mas, obviamente, não vai funcionar. O DDR não é uma tecnologia retrocompatível, diferente do USB e de outras tecnologias, como o HDMI. Mesmo que encaixe, ele não funciona em tecnologias anteriores. E o primeiro motivo é o mais óbvio. Como eu falei para vocês antes, ele trabalha com dois canais. Mudou totalmente o layout dos pinos. Quando você olha qual era a função de cada um deles no DDR4, não tem nada a ver com as funções do DDR5. Então, se você conectar uma memória, simplesmente o sinal não vai acontecer. O principal motivo é esse. Então, agora nós temos uma memória que tem dois canais, DDR4 era somente um canal que estava disponível no layout original. Então, infelizmente não vai ser possível aproveitar uma memória DDR4, uma placa-mãe DDR5, por exemplo. Apesar que pode existir alguns produtos de transição. Por exemplo, a gente vê alguns processadores que têm suporte tanto a DDR4 quanto a DDR5. Mas a mainboard também precisa dar suporte para a tecnologia que você tem que usar. Então, fique de olho nisso. É pior quando as coisas encaixam e não funcionam e, infelizmente, vai rolar. Então, fiquem de olho nisso. E agora, em relação à adoção. Quem está preocupado agora se deve ou não comprar uma memória DDR5. Então, é o momento dos próximos 12 meses, nós devemos ver uma adoção rápida. Então, começar a cada vez ter mais memórias, mais processadores, mais mainboards, dando suporte. Então, é o momento que é bom ficar de olho. Se você não precisa trocar sua máquina agora, talvez seja a hora de você segurar um pouquinho, se você já está num bom computador, esperar o giro da indústria, você já ter bastante DDR disponível, bastante processadores e mainboards compatíveis, elas começarem a baratear. Os primeiros modelos provavelmente vão chegar mais caros, como costuma acontecer, até um produto ganhar volume. Então, talvez, se você tem uma janela de 12 meses que você consegue ficar na sua máquina atual, talvez seja melhor esperar e já pegar tecnologia nova. Em compensação, se você precisou trocar uma máquina logo, nós temos ainda sistemas muito competentes. Ainda vai um tempo até uma bancada baseada em DDR4 sofrer de obsolescência. Então, por exemplo, se você olha um Ryzen 7 5800X DDR4 em um Dual Channel, essa é uma bancada que vai segurar muitos anos ainda. Um Core i7 mais recente, décima geração, décima primeira geração. Tem vários sistemas que, mesmo estando ainda no DDR4, vão entregar bastante performance, vão ser ainda compatíveis com muitos usos, para games, para uso profissional. Então, não é uma coisa que você precisa segurar. Se for possível, é sempre bom, especialmente para dar aquela olhadinha nos benchmarks, para ver o quanto de performance no mundo prático isso está entregando. Lembrando que ao longo de todo esse vídeo eu falei só de velocidades teóricas, de tabelas de especificações. Vocês vão precisar ver os nossos futuros conteúdos testando essas tecnologias para ver na prática quantos segundos vai levar menos para renderizar, quantos FPS vai entregar a mais no seu gameplay. Então, aproveita essa janela para dar uma olhadinha no que tem lá para frente, se vale a pena pegar aquilo, ou pelo menos para saber o que você está abrindo mão se você precisar comprar agora a sua nova bancada e precisar pegar na tecnologia DDR4. Então, é um bom momento para ficar de olho. As próximas semanas vão ser bem empolgantes com a chegada da décima segunda geração Intel Core. A AMD também, em breve, no começo do ano que vem, vai girar a sua tecnologia, bastante coisa nova, novo PCI, novo DDR. A Intel está até fazendo processadores com núcleo pequeno e núcleo grande, tipo celular. Então, vai ser interessante ver o quanto as tecnologias vão evoluir na próxima geração. Sempre bom dar uma olhadinha. Mesmo que você não decida investir num sistema novo, pelo menos saber o que é que tinha lá quando você decidiu ainda ficar no DDR4. Galera, para mais testes, e com certeza, quanto antes testar essas tecnologias, que até agora eu estou olhando só a tabela de especificações, é só assinar o canal. Vocês ficam sabendo quando a gente colocar um vídeo novo no ar. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho